Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Bem, temos um tema maravilhoso hoje. Olha, será possível que sempre tenhamos um bom tema? Bem, é que os temas do Senhor, quando o Senhor fala, tudo é interessantíssimo, verdade? O que Deus fala é Deus falando. Então, o tema de hoje é a vida de um morto. Eu não disse a vida de um inválido. Você sabe que um inválido tem sua própria vida, ou um desterrado, um exilado. Tem seus cuidados, né? E tudo. Eu estou falando da vida de um morto. Ou seja, como é que um morto pode ter vida? Então, eu queria convidar-lhes ao Evangelho para chegar a conclusões em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Nunca falamos sobre esse tema, então, todavia existem temas para cobrir. Gálatas, capítulo 2, no verso 20. Todos aí? Sim? Temos? Hoje queremos aprender e queremos pensar. Quero que uses a mente, porque é com isso que Deus trabalha, com tua mente. A ele não interessa as tuas mãos, nem teu corpo, nem a forma com a qual te sentas ou te ajoelhas. A carne é religiosa e tem aparências, mas o importante é a tua mente, porque a mente é a verdadeira identidade. E com tua verdadeira identidade é a que queremos tratar. O apóstolo Paulo diz, Com Cristo estou juntamente crucificado. Com Cristo o quê? Estarei? É uma posição atual, presente. Com Cristo, estou juntamente crucificado. E já não vivo eu. Olha, isso me pôs a pensar. Como é que já não vivo eu? Se sou eu que vivo? Não, tu não pode viver. Tu estás crucificado. Deus te vê como um morto. A tua vida carnal não cumpre papel nenhum aqui. Tem que pregar o evangelho a ti para que com o evangelho tu comeces a viver a nova vida que Cristo te dá. Então, Paulo experimentou isso e disse, Com Cristo estou juntamente crucificado. E então, o apóstolo é tão atrevido que diz, E já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o que agora vivo na carne, ou seja, que não está falando de uma posição no céu. Todos aqui? Né? Sim? Veja bem o que diz. E agora, a vida que vivo na carne, ou seja, na minha existência aqui, terrenal, né? Onde ele vivia, né? O que agora vivo na carne diz, Eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. isso é um mistério tremendo. Porque o apóstolo diz que não é ele que vive. E eu mesmo venho me perguntando, Senhor, como é que isso pode suceder que eu saiba que não sou eu que estou vivendo? Ou seja, eu necessito saber se sou eu que estou vivendo ou é Cristo que está vivendo em mim? Olha, parece que estão me repetindo por aí, né? Será é um morto que está por aí? Nós devemos nos perguntar hoje se em verdade somos nós que estamos vivendo ou é Cristo que está vivendo? Né? Naturalmente, isso tem que ser feito com o Evangelho. Temos que entender essa verdade. Vamos a Romanos 6,6 a ver se nos diz o mesmo porque ele falou mais claro a Roma. Imaginem, em Roma teve que falar muito claro sobre essa revelação. Capítulo 6, aos Romanos, Todos aí? Sim? Diz o verso 6 e isto tem que saber. Se você não souber disso, pois a vida de Cristo não vai estar vivendo em você. Você sabe que todas as religiões do mundo não sabem isso que nós estamos falando hoje? Isso que nós estamos falando? Porque Deus vê a você como um morto. Ele te vê crucificado. Ou seja, Deus um dia entrou em uma pessoa que se chamou Jesus de Nazaré e Deus pegou esse corpo e o crucificou. Pois, assim mesmo, Deus vê o crente. Ele o vê crucificado juntamente com Jesus de Nazaré. então, o apóstolo, por isso, o mataram em Roma, porque ele falava essas maravilhas e os religiosos não suportavam, não entendiam. Veja o que diz o verso 6, que atrevido, estamos aqui, por isso, quero te agarrar a mente, porque aí onde está o evangelho, o evangelho só trabalha com a tua mente. Veja o que diz, sabendo isto, todos aí, todos com Bíblia, sabendo isto, que nosso velho homem, o que diz, será crucificado? Já foi crucificado juntamente com ele para que o corpo do pecado seja destruído a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Veja como diz o verso 4, porque somos sepultados juntamente com ele para a morte pelo batismo a fim de que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em nova vida. E o que é a vida nova? A vida nova é a vida de Cristo em ti. Naturalmente, essas coisas também são afetadas. Quando Cristo está em ti, tu limpa tua vida de contaminações, vícios, coisas, não te comportas como os demais, porque a vida de Jesus em ti é excelente. E quando Jesus começa a viver em ti, pois as coisas têm que mudar, as pessoas notam, se notam uma mudança, não tem que te dar permissão para fazer coisas, porque as permissões você mesmo regula. Ainda que Deus me dê permisso ou me dissesse, olha, pode fazer o que der na tua cabeça, Senhor, olha, não é o que der na minha cabeça, é que me dá prazer viver dessa forma, amar meu próximo, tratar bem os demais. Então, aqui diz que isso tem que se saber. Isso nunca foi conhecido na história, em dois mil anos, ninguém falou assim como nós estamos falando hoje. teu velho homem já foi, não é que será, já foi crucificado. Deus te vê como que você já venceu a morte, como se já tivesse saído do corpo, conseguiste viver tua vida, já venceu nesse mundo, e Deus te vê como mais que vencedor. O problema é que se tu te vês como Deus te vê, esse é o detalhe, porque como ele ainda te deixou num corpo num corpo de carne, a carne te ministra o contrário, a carne te diz, vida nova o que? Que Cristo vive em mim? Vivo eu. E essa sociedade está programada para que tu vivas. O evangelho é quem quer te dar como é que Cristo vai viver em ti, que chegue a essa experiência paulina. E pra isso, você não tem que ser bom, pra isso, você tem que entender, saber, sabendo isto. porque tem pessoas que dizem, tá bem, eu não posso ser como o apóstolo Paulo, não estou qualificado, eu não sou tão bom. É que Paulo não era bom. Paulo disse, não há nenhum bom, ninguém bom, não há quem faça o bem. Então, todos aqui estamos qualificados para que Cristo viva ou a vida de Cristo é em nós, manifestada. Esse é o chamado que eu tenho, que tu tens, que Cristo viva em ti, que se manifeste essa vida de Jesus em tua vida. Vejamos agora segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, veja o que diz sobre a vida de Jesus que deve viver em ti. Segunda carta, é o capítulo 4, do verso 7 até o verso 11. Capítulo 4, segunda carta aos Coríntios, todos lendo porque isto se torna efetivo quando tu leis a palavra do Senhor, quando a veis. Porque Deus é quem faz com que essa palavra se faça vida em ti. Ainda você, entendendo, se Deus não fizer, não funciona para você. E meu desejo é que Deus faça e que tu sejas um terreno tão bom e tão agradecido e tão humilde que Deus diga tenho prazer de viver minha vida nesta pessoa. Veja o que diz o verso 7. Mas temos este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que estamos atribulados em tudo, mas não angustiados, em apuros, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não destruídos. Veja o verso 10. Levando no corpo, sempre, por toda parte, a morte de Jesus para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. A vida de Jesus manifestada aonde? Não está falando do céu numa nuvem por lá? Porque se há corpos, estamos falando aqui da terra. A vida de Jesus manifestada em nossos corpos. Imagina, a vida de Jesus manifestada em ti. Te realizas como pessoa. As provas desta vida, você pega, pode chegar a ti a notícia que for. E como tu és um morto, e o tema de hoje é a vida de um morto, porque Deus te chama de morto, então, tu te colocas onde Deus quer que tu estejas. E Deus se vê obrigado a manifestar sua vida em ti. isso é maravilhoso, que tu possas vencer todos os desafios. Olha, há preocupações no mundo, as pessoas estão ocupadas, estão assustadas, as pessoas estão turbadas, não pensam, eles pensam que vai acontecer algo mal, os governos estão fracos, o dinheiro, tudo, tudo está numa corda bamba, não? mas é porque eles estão vivendo suas vidas, eles estão vivos, dizem por aí, né, vivinho e andando por aí, mas Deus quer que tu te coloques como um morto, um crucificado, com Cristo estou, diga, com Cristo estou, juntamente crucificado, e já não vivo eu, senão que Cristo vive em mim, e o que me resta na carne, eu vivo na fé, na família da fé, tens que ver isso assim, você sabia que nós nos acostumamos a viver pelas experiências passadas, por exemplo, eu venho observando a mim mesmo porque meu melhor estudo para o evangelho é o corpo que me foi dado, eu tenho um corpo muito, eu não sei nem como é, mas não é muito bom, eu, meu espírito sou belíssimo, como tu és, lindíssimo, tu és um tesouro em que? em vaso de barro, mas os nossos corpos tem diferentes medidas e somos todos diferentes, então Deus quer que tu conheças teu corpo, por exemplo, veja que que pena que a pessoa seja como é, por exemplo, às vezes vem de uma viagem e eu vejo toda essa gente, esses testemunhos, as cartas que me dão, me dão notinhas, dizem, minha vida começou quando eu escutei a ti e me dá um gozo tremendo, então, pois eu volto no avião contente lendo essas cartas, porque eu leio todas, porque ali mesmo eu não posso ler, portanto, não sei, me dão as cartas, né, então no avião como a pessoa está aí aborrecida duas ou três horas, então eu começo a ler, aproveito e faço anotações assim e tal, então venho dali com um gozo tremendo, pois já com a questão do cansaço que te produz o voo, então eu chego em casa, me deito, durmo nessa glória, é uma boa experiência, verdade? e amanheço no outro dia todo atribulado, vazio, nem todas as vezes, às vezes amanheço super contente, mas às vezes amanheço virado, mas assim de, que eu não queria nem que te falasse o que que foi, não, não, não me pergunte, deixa o morto, deixa que o morto se acomode, né, e você sabe, isso te dá a ti também, então você se confunde às vezes, caramba, se eu acabou de chegar da igreja, a noite esteve na igreja tão bem que foi lá de noite, e olha como estou me sentindo hoje, sabe o que acontece, olha, nós somos como pilhas, como baterias, que Deus te dá uma glória, mas então ele mesmo tira a carga que tinha, ele esvazia, sabe para quê? Para que você busque mais carga, porque ele quer que tu dependas dele, e quanto mais evangelho conheças, mais dependência, mais dependência, ele vai te pedir, né, e então às vezes eu, olha, com toda essa glória, que isso, e para lá, que a palavra corra, que a viagem estava boa, que todas essas coisinhas que a pessoa desfruta, que desgraçadamente, esse corpo gosta de desfrutar coisas aqui na terra, está feito para para que as desfrutemos, disse o apóstolo, devemos desfrutar, né? Mas então, por causa de teu corpo, ou porque teu corpo possui umas leis que não se sujeitam à lei de Deus, então, vem o corpo e de repente danifica o teu dia, mas Deus está aí atento, porque o que Deus quer é que tu dependas dele. Veja, aí, segundo a carta aos corintios, já estamos, né, no capítulo 10, veja que preciosa informação tem aí. Olha, essa é uma palestra não apta para religiosos. Estamos falando da vida de um morto, né? Como nós, os mortos, vivemos. Veja o que diz o capítulo 10, pois, verso 3, pois, ainda que andamos na carne, em que andamos? Veja que estamos mortos, mas ainda andamos na carne. Deus te vê crucificado, isso é posição, hello? Presta atenção, isso é a palavra de Deus, isso não é uma novela. Isso é o que Deus, olha, Deus te ama tanto que desde o céu Ele te escreve e te diz, olha, eu a ti não te conheço em carne, eu já te vejo crucificado. A mim, você não tem que me dar conta para querer me agradar, eu estou enamorado de você. você já cumpriu comigo e eu te amo, te amo, joga fora a culpabilidade e tudo isso, eu te amo, olha, e eu te amo tanto que eu, desde o céu, te digo, tu estás crucificado juntamente comigo. Quem pode te tocar se você está juntamente comigo? Por isso, Paulo disse, sabendo isto, que nosso velho homem foi crucificado, então agora, Paulo aqui te diz, olha, nós andamos na carne, claro, não fomos para o céu, não mudamos de corpo, diz, nós andamos na carne, mas, olha a vida de Jesus, aqui está nesse outro verso, mas, não militamos segundo a carne, olha que estilo de vida, não militamos, ou seja, não funcionamos, não caminhamos, nossa estratégia é diferente, não é na carne, agora veja o que diz, porque as armas de nossa milícia não são carnais, senão poderosas em Deus para destruição de fortalezas, derrubando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Você sabe, essas armas que Deus te deu são poderosas, mas não são poderosas em ti, Deus entrega você quando te levantas pela manhã e na noite ele te diz, me dá, me devolva, quero que dependas de mim, de manhã te dou de novo, estás completo, abençoado, mas entrega minhas armas porque são poderosas em mim, não em ti. Ele quer dependência, ele quer que pela manhã tu penses nele e que tens que dizer, Senhor, eu recebo que hoje tem um dia maravilhoso, não te sente bem, mas você não está militando segundo a carne, a carne te diz que está em depressão, a carne te fala, ela tem sua própria voz. Veja, a carne fala, a carne fala, Paulo chamou de os desejos enganosos que estão em nossa carne. Então, o da carne, tem que admirar tua carne, tua carne é fiel, o que ela quer é te destruir. Vamos dar um aplauso à carne por fidelidade, não pelo propósito, mas ela é fiel em tratar de danificar tua vida aqui, nesse curto tempo de 80 anos aqui na terra, ela quer estragar. O evangelho está feito para que tu venças tua vida aqui. E então, tu estás juntamente crucificado, por que você tem que estar pensando nesse passado que você teve, que te violaram, te faltaram com respeito, te roubaram, que teu melhor amigo falhou contigo? Isso, olha, é uma nova vida que você está vivendo, abençoado. Você não pode seguir deitado aí que, ah, que teu papai te menosprezou, tua mamãe te menosprezou, o que aconteceu quando era pequeno, o que aconteceu quando era jovem. Eu não posso pensar nas coisas que me aconteceram na minha vida, porque isso vai trazer tristeza, e isso não é da nova vida em Cristo Jesus. Olha, eu estou morto, então devo reagir como um morto e que a vida de Jesus comece a viver em mim. E lançar fora o temor e dizer, a mim tudo vai bem, tudo vai bem para mim, eu estou bem, eu vou viver a vida. Aplausos. 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 Aplausos.